Jimmy Souza Você só anda no bar Atrás de cachaça E deixa sua mulher sozinha em casa Seu amigo para aproveitar Paga uma cachaça e vai correndo para lá Quando chega lá ela oferece tudo pra ele E ele esperto Entra dentro de casa Deita no sofá Deita na cama e nada de você chegar Abre a geladeira Vai para o banheiro Abre o chuveiro e volta para o bar Entra desde casa Deita no sofá Deita na cama e nada de você chegar Abre a geladeira Vai para o banheiro Abre o chuveiro e volta para o bar Cuidado com seu amigo rapaz Você só anda no bar Atrás de cachaça E deixa sua mulher sozinha em casa Seu amigo para aproveitar Paga uma cachaça e vai correndo para lá Quando chega lá ela oferece tudo pra ele E ele esperto Entra dentro de casa Deita no sofá Deita na cama e nada de você chegar Abre a geladeira Vai para o banheiro Abre o chuveiro e volta para o bar Entra dentro de casa Deita no sofá Deita na cama e nada de você chegar Abre a geladeira Vai para o banheiro Abre o chuveiro e volta para o bar 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 Abre o chuveiro e volta para o bar